E a verdadeira é o rei, vem, vem, vem Viva esse sol de barco, mais gostoso da vida E aqui, vim, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem A garança Na minha frente E o que a gente entende Que a noite é nós E a terra é a luz O que é isso? Obrigado.